Gente, eu estou aqui, meu nome é Elinava dos Santos, eu estou aqui pedindo, que você me ajude, porque eu passei tantos anos para fazer essa casa e agora Minas Arças junto com a Prefeitura estão derrubando a minha casa. Veja bem a minha casa que eu trabalhei tantos anos para fazer com o serviço doméstico. Isso aqui, gente, foi trabalho de muitos anos, trabalho na cozinha dos anos, saindo 5 horas da manhã para poder chegar no trabalho, para ver o que eu tenho hoje. E hoje Minas Arças e junto com a Prefeitura estão derrubando a minha casa. Veja bem, isso aqui é um serviço de um pouquinho fraco, de muitos anos. Olha bem, eles estão dizendo que vai terminar de derrubar a minha casa. Minas Arças, junto com a Prefeitura. Veja bem, isso aqui é um serviço de muitos anos, eu ganho pouco. Eu sou doméstica, eu vivo, eu trabalho ao dia para ganhar o meu pão de cada dia dentro de minha casa, para você viver, nem você dever nada a ninguém. E hoje em dia, eu estou me vindo doida, sem sossego, eu não durmo de noite. 20 anos. 20 anos eu moro aqui, não durmo de noite, não como, vivo no inferno. Está vendo essa cozinha aqui? Ele disse que vai derrubar tudo que eu queira ou que eu não queira. Eu não sei mais o que é que eu faço. Aqui está o meu quarto. Ele disse que vai derrubar tudo. Olha para isso aqui, isso aqui é serviço de muitos anos, gente. Isso aqui não foi dado, não. Isso aqui foi trabalho meu, suor meu. E eles começaram a derrubar, que eu vou mostrar a vocês aqui agora. Aqui amanhã também, que ele disse que vai derrubar tudo. Eu não tenho direito a nada, eu moro aqui mais de 20 anos. Não tenho para onde ir, o único lugar que eu moro é esse aqui, o único bem que eu tenho é esse aqui. Veja só o que eles fizeram aqui já no meu final. O que eu paguei para fazer isso aqui foi caro. Ganhando, trabalhando, sustentando meus filhos. Não se chegaria aqui, pode cair, não poder fazer o que eu tive que fazer aqui para poder dar uma vida dívida para eles. Olha para isso aqui, gente, que eles fizeram. Caiu, tratou, trabalhando, até derrubou aqui e disse que vai derrubar o resto do mundo. Entraram até ali, compraram isso aqui. Esse chão aqui é lindo, que eu mando pagando a fazer, guardando centavo por centavo para poder fazer isso aqui. Olha o que eles fizeram aqui, derrubaram o pé de manga de mais de 20 anos. Do muro para lá é deles. Para cá, nossa, eu tenho mais de 20 anos aqui e agora eu estou alergando e me dizendo que é deles. Já derrubaram tudo e não conseguem fazer isso aqui. Me ajude, gente, pelo amor de Deus, me ajude. Eu peço a vocês que me ajudem, que eu vou ficar na rua com meu filho e meu neto.